Essa aqui é a oficina do meu falecido pai, Mestre Batista. Meu nome é José Batista. Eu vou falar um pouquinho e mostrar um pouco dos toques do tambor supapo. O tambor supapo é um instrumento genuinamente gaúcho, feito no Rio Grande do Sul. É o primeiro tambor feito no estado, logo é o tambor mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem raízes nas charqueadas situadas em pelotas. Um trabalho feito pelos escravos e ao longo do tempo ele passou a ser utilizado nas escolas de samba. Pela década de 70 ele acabou sendo quase distinto e veio a ser resgatado no projeto Cabubu, de autoria do Mestre Giba Giba, ao qual meu pai, Mestre Batista, reconstruiu a forma do supapo e a maneira de fazer o supapo. É o projeto ao qual eu tive a honra de participar, ministrando a parte teórica deles, de como chegar ao modelo para chegar a esse formato de supapo. O primeiro toque de supapo é o que é o toque mais original, que era executado nas escolas de samba. Naquela época, para quem não sabe, era um ritmo mais dentro, não era esse ritmo acelerado que é feito hoje. Então, cabia a batida do supapo perfeitamente, que dava o swing, fazendo o papel do surge terceiro nas baterias. Mestre Batista Mestre Batista Você pode colocar vários atabaques e construir naipes. E o supapo ficar com a parte mais grave. Então ele pode fazer o trabalho, por exemplo, com um atabaque menor, mais agudo. Ele vai emitir um som mais ou menos assim. Nesse contexto, entraria o supapo fazendo mais ou menos isso. Ou seja, ele preenche os espaços do ritmo, mas é um instrumento usado na batida mais grave dos rituais dos escravos. Nos rituais de matança, nas festas de comemorações, aos orixás. Enfim, é um instrumento que tem toda uma história espiritual. Uma ancestralidade até mística, cuja origem até hoje é estudada. A afirmação mais conhecida é que ele teria nascido na África e vindo para o Brasil de lá. Hoje ele é conhecido como o grande tambor, o rei dos atabaques. É um tambor que tem uma vibração muito forte no toque. E o toque dele realmente dá um envolvimento espiritual na pessoa que está tocando e que participa dessa vibração que ele emite. Música Música Sorrindo abraçado junto aos meus Sorri abençoado, Deus não estava pintado Foi esculpido em madeira nobre Sonho recordado, tudo compensado Aprendi que na hora Quando param seus relógios Bem ali nasce um sagrado É, bem ali nasce um sopapo É, bem ali É, bem ali É, bem ali É, bem ali Que nasce um sopapo Ves que tudo é bem, né? É, bem ali É, bem ali É, bem ali